Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu falo com vocês sobre produtinhos da L'Oreal e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas, vou falar aqui com vocês da linha da L'Oreal Paris que é o cachos longo dos sonhos, tá? Antes de mais nada eu já queria pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito e se você gosta de conteúdo. Bom, gente, esses produtinhos não é uma novidade, eu também nem trouxe todos os produtos da linha, ficou faltando o creme noturno, tá? E também ficou faltando o outro creme de pentear porque ele tem dois, certo? Então aqui eu falo com vocês, shampoo, condicionador, máscara e o creme milagroso 3 em 1. Bom, gente, antes de eu falar com vocês toda a minha experiência com esses produtos, tá? É uma resenha, mas ao mesmo tempo é online, indica aí, vou falar com vocês as características do meu cabelo, tá, gente? Meu cabelo tem a raiz mais oleosa, as pontas do meu cabelo é um pouquinho mais seca, meu cabelo é ondulado, tá? Ele tá bem comprido, como dá pra ver. E os fios do meu cabelo, gente, são fios um pouquinho mais grossos, tá? Bom, então seguindo aí o passo a passo, primeira coisa a gente faz uso do shampoo, nutre preenchedor, tá? Esse shampoozinho, gente, você vai aplicar ele lá no seu cabelo, ele faz uma boa espuma, tá? Até uma espuma um pouco mais cremosa, indica que ele limpou super bem e sem agredir, tá? Lembrando, gente, que a linha como um todo, ela contém ácido hialurônico que preenche a fibra capilar com hidratação profunda e também contém óleo de rícino que nutre profundamente e sela os fios até as pontas, fortalecendo e definindo os cachos, tá? Ela cria uma película protetora que leva a mais profunda nutrição da raiz até as pontas, reconstruindo o comprimento dos fios e selando as pontas e salvando aí os últimos 3cm dos cachos, tá, gente? Bom, gente, esse shampoozinho, ele limpa aí super bem as impurezas e nutre o cabelo, tá? Até as pontas, tá? Até na parte mais profunda aí dos fios também, ele já começa a nutrir. Segundo passo, gente, a gente faz uso aí da máscara de tratamento nutritivo, tá? A máscara, gente, ela é um pouquinho mais consistente, não é muito durinha, dá pra gente girar aqui o pote que ele não vai sair, tá? Então logo depois do shampoo, você vai aplicar no seu cabelo, massageando, deixa agir aí 5 minutinhos com o cabelo limpo, depois você enche a água, tá? Você não tem a sensação no cabelo, gente, de cabelo ultra hidratado, aquele que você não sente as fibras do cabelo, certo? Mas você sente o cabelo macio e nada áspero, tá? Ele faz uma boa nutrição, deixa o cabelo aí cheirosinho, tá? Não fica super cheiroso, não é uma linha que deixa o cabelo, pelo menos no meu cabelo, não fixa muito o cheiro da linha, tá? Não deixa o cabelo assim, nossa, super cheiroso, mas deixa o cabelo aí limpinho, cheirinho de limpinho, tá? Mas lá na hora que a gente tira a máscara, fica com bastante cheiro, projeta bastante, certo? A máscara, gente, ela tem uma ação imediata e ela ajuda aí a selar os fios, tá? Então ela faz aí a nutrição profunda, ela controla o frizz e ela preenche a fibra capilar. Então ele deixa aí o cabelo, gente, mais soltinho também, tá? E o terceiro passo a gente faz o uso do condicionador selador, você vai aplicar ele no comprimento do seu cabelo, tá? E aí só fala aqui nas instruções de uso que você deixa agir e depois enxágua. Então eu deixei aí dois minutinhos, depois já enxaguei, tá? Esse condicionador, gente, ele desembaraça instantaneamente o cabelo, né? Meu cabelo faz muito nó e aí já super facilita até lá no banho, na hora de vir penteando, né? Pra tirar um pouquinho do desembaraço. E ele também sela toda a nutrição que a gente fez aí no cabelo com o shampoo e a máscara, tá? Então eu gostei muito desse condicionador, também não deixou meu cabelo pesado, tá? Ele deu aquela boa selada aí nos fios, todo o tratamento, na nutrição que a gente fez. E não deixou o cabelo pesado, tá? Bom, gente, temos aí, né, o último passo, que é o creme milagroso 3 em 1. Esse produto aqui, você pode usar ele de três formas, tá? Nessa lavagem que eu usei aqui pra falar com vocês, né, pra mostrar o resultado. Nessa lavagem aqui, gente, eu usei ele como creme de pentear, mas ele é 3 em 1. Você pode usar ele, gente, como um super condicionador, tá? Então no lugar do condicionador você vai usar esse produto, deixa agir um pouquinho no cabelo e depois você enche a água. Você pode usar ele pra fazer tratamento intensivo. Então você aplica no cabelo, deixa agir 5 minutinhos e depois enche a água, como se fosse a máscara. E você pode usar ele aí como creme de pentear, que é o que eu mais faço uso dele, tá, gente? Que aí eu saí do banho, tirei lá o excesso de água do meu cabelo. Já uso ele pra desembaraçar, ele super facilita na hora de desembaraçar o cabelo. Meu cabelo faz muito nó, eu acho que também o condicionador já facilita aí no desembaraço. E esse creme de pentear, depois eu vim penteando, né, e depois eu fui definir aí as ondas do meu cabelo. Eu gosto muito dele, eu acho que ele ajuda muito, facilita muito também a definir as suas ondas, os seus cachos no cabelo, tá, gente? Então, gente, esse creme de pentear, ele é maravilhoso, ele super ajuda na questão do desembaraço. Você for usar ele como um super condicionador também, né, com o cabelo um pouco mais úmido. E também ele ajuda a deixar o cabelo mais definido por mais tempo, tá? Por mais que já tenha feito aqui, gente, mais tempo que eu já tenha lavado o cabelo e tudo mais, ele ainda consegue manter a definição das ondas do meu cabelo por mais tempo. e ajuda muito na questão do desembaraço dos nós, tá? Então essa linha, gente, ela faz uma ótima nutrição no cabelo. Ela é ótima pra quem tá com as pontas do cabelo mais danificada, mais sequinha, tá? Eu gostei muito, ele deixa o cabelo aí leve, não fica pesado, pelo menos no meu cabelo não fica pesado, tá? Dá aí um certo brilho também pro cabelo. A única coisa, gente, que meu cabelo sempre fica e que eles prometem que tira é a questão do frizz, tá? E essa linha não consegue tirar, tá? O frizz continua bastante, como dá pra ver. Mas eu amo muito essa linha, gente, tá? Pra manter aí meu cabelo mais definido por mais tempo, essa linha fez muita diferença e faz sim uma ótima nutrição. Bom, gente, essa linha aqui também tem um creme noturno, né? Que ele ajuda aí, ou pelo menos promete manter as ondas, né? Os seus cachos mais definidos e também promete proteger o cabelo do frizz, tá? Proteger um pouco mais o frizz do cabelo enquanto a gente dorme. Claro que faz diferença a gente fazer os lá, né? Da toquinha, assim, dá pra dormir. Às vezes eu não consigo dormir com a toquinha, então aí meu cabelo já nasce, né, gente? Com dó, com os frizz, já nasce tudo. Então, nem tempo eu consigo usar a toquinha. E também eles têm outro creme de pentear, que é um creme de pentear nutritivo. Bom, amores, eu vou deixar aqui a composição de cada um dos produtinhos, vocês pausam pra ler. Bom, gente, eu trouxe essa linha pra falar com vocês, porque foi uma das minhas linhas favoritas pra cabelo do ano passado, eu amei muito. Então é mais um Laia Indica aí, tá? Faz ótima nutrição no cabelo e eu amei que ele ajuda a definir aí as ondas do meu cabelo. Normalmente quando eu venho gravar com vocês, que meu cabelo tá um pouquinho mais definido, tá? É porque eu usei essa linha aí na etapa nutrição, gosto muito de usar ele. Ele é ótimo pra quem, pra quando a gente tá com as pontinhas do cabelo um pouquinho mais feia, né, ou com o que foi um pouquinho mais ressecado. Ele é maravilhoso, tá, gente? E bom, gente, assim que possível também eu vou incluir aí o creme da noite pra mim usar, mas essa linha aqui ela é maravilhosa, tá? Bom, amores, eu vou falar aqui o preço com vocês, tá? A L'Oreal não tem um site oficial de loja deles, até quando você entra no site deles e coloca que quer comprar, eles jogam vários sites lá pra você ver, mas como a maioria lá é de farmácia, então eu peguei os preços da farmácia pra falar com vocês, tá bom? Bom, gente, o champuzinho, esse aqui é a versão de 200ml, mas tem a versão 400ml, tá? Esse aqui de 200ml, na farmácia, no dia que eu tô gravando esse vídeo, custa R$14,49. Essa máscara aqui, que vem com 300g, custa R$22,69. O condicionador de 200ml também tem 400ml, ele custa R$18,49, esse aqui, que é o de 200, tá? E esse creme aqui, que ele é maravilhoso, gente, vem com 500ml, é bastante coisa, tá? Ele dura bastante, mesmo meu cabelo aí sendo compridão, e usa eu, usa minha irmã também, tá? Ele tem uma boa durabilidade, esse creme, ele é maravilhoso, eu gosto muito dele. Sem falar aí que ele é 3 em 1, né, gente? Ele custa R$29,69, tá, gente? Esse creme aqui, ele é maravilhoso, e eu amo muito essa linha aí na questão, pra manter meu cabelo um pouquinho mais definido, bem nutrido, essa linha é incrível, gente, sério, eu sou apaixonada nela. E como eu amo muito ela, eu trouxe aí pra falar com vocês, tá? Eu amo muito, muito o resultado dessa linha no meu cabelo. Se você já usou essa linha, se você também já usou o creme noturno, você compartilha aqui a sua experiência, tá? Nos comentários, que eu tô louca pra testar ele também, vê se vai controlar o frizz do meu cabelo, que é sempre um caos. Então você compartilha aqui a sua experiência, se você também já testou, tá? Se você se deu bem com essa linha, compartilha aí. Eu adoro trocar essas figurinhas com vocês, tá bom? Que é isso, muito obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau.